E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área Mais um vídeo pra vocês, rapaziada Hoje estou aqui na minha conta principal Pra abrir o meu baú da estratégia Isso mesmo, vamos lá, vamos abrir aqui o baú da estratégia Junto com vocês, se Deus quiser vai dar sorte As últimas vezes eu fiz na trollagem Dessa vez eu vou tentar abrir pra ver se eu pego de uma forma bacana Vai que sai um mega cavaleiro, um abro sombrio que eu gosto bastante Bandida, Dragão Infernal também está forte Então essas cartas aí, e tem mais algumas que eu curto bastante Mas tomara que venha lendária Vamos lá, vamos abrir aqui Primeira coisa, chegamos aí a 4.650 Não force essa temporada porque realmente não deu tempo Eu viajei muito e complicou geral Mas beleza, está valendo a próxima aqui A gente já começa com tudo, vamos arregaçar e vamos pra cima Mas é isso aí, vamos abrir o baú da estratégia Vamos que vamos, foi Primeira opção aí é a carta, é o ouro, não tem opção É o ouro, 4.198 de ouro Muito bom E vamos abrir agora 5 cartinhas que a gente tem pra escolher Meu Deus do céu, vamos lá Vamos escolher a primeira carta Tá Eu tenho morcego ou arqueira Arqueira eu já tenho necessário pra poder evoluir ela pro nível máximo Então vamos, essa tá fácil Vamos de morcego rapaziada Vamos de morcego manos Foi Morceguinhos de leve, de leve, de leve É isso aí Agora mais 4 cartas Vamos lá Vamos escolher agora entre Opa, 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 opa Agora Agora Começa Máquina voadora 27 cartas da máquina voadora Ou 27 cartas da mosqueteira Tá É Complicado, complicado Bom Uma vai pro nível 10 Que é a mosqueteira E uma tá indo pro nível 9 Que é a máquina voadora Eu vou colocar A máquina voadora No nível Tentar aproximar ela de um nível Mais alto Bora lá Máquina voadora Escolhemos a máquina voadora Beleza Vamos agora para a próxima escolha Meu Deus Temos mais 3 Mais 3 3 escolhas Beleza Vamos lá Partiu Foguetão Ou Bola de fogo Foguetão ou bola de fogo Aqui eu vou no foguetão Irmãozão Porque o foguetão Tá de uma forma Rapaziada Tá de uma forma Nossa Apesar que mano Cê é louco irmão Vamos no foguetão O foguetão tá mais próximo De passar pro próximo nível Foguetão Mais 73 cartas E cara Tô com medo de não vir lendária Faz tempo que não Eu não pego um baú Que não vem lendária Nesses baús da estratégia Mas eu tô com receio Amigão Eu tô com receio Amigão Partiu Vai vir Graças a Deus Graças a Deus Molecote Mas vamos lá Meu Deus Deu uma gelada aqui Amigão Deu uma gelada aqui 20 balão Ou 20 Carrinho de canhão Essa aqui Meu amigo Não tem nem o que pensar É 20 balão Na cabeça Foi 20 balão E agora Rapaziada Agora Eu vou até Até preparar o que eu tenho aqui De surpresa Porque eu vou comemorar isso aqui Porque tem que sair Uma lendária boa Rapaziada Tem que sair Uma lendária boa Então vamos lá É a hora Partiu Lendária Já Na tela 1, 2, 3 e Foi Lava round Ou tronco Ah moleque Que que vocês acham que eu vou escolher Molecote Vamos comemorar Ah meu irmão Vamos comemorar que o negócio tá louco Vai ser Claro que sim A lava round Ou o lava round Mano Com certeza Vai poder botar ele no próximo nível Aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu A gente vai poder botar ele no próximo nível E aí vai ficar forte demais Vamos que vamos É lava Round Molecote Boa Vamos botar a lava round No nível 3 Molecs Então foi Show de bola Vamos botar ela no nível 3 Vamos botar ela no nível 3 Bora lá Então conseguimos aí no baú da estratégia 4198 de ouro Mais 80 morcegos Mais 27 máquina voadora 73 Foguetão 20 balão E 1 Lava round Cara Foi muito bom Eu gostei Desse baú assim No completo Eu gostei bastante Então valeu a pena Dá até pra fazer um deck Se bobear né Galera Vamos ver se dá pra fazer um deck Vamos tentar montar um deck Vamos lá então Lava round Balão Morcego E máquina voadora Além do foguetão Eu vou montar um deck Eu já volto rapaziada Tá aí rapaziada Conseguimos montar um deck Eu não sei se vai dar muito bom Mas É o que a gente vai utilizar Vamos aqui melhorar O nosso lava round Para o nível 3 Mano Foi Nível 3 do lava round Melhorou um pouco aí Muito bom Show de bola 330 de vida a mais Cara Isso ajuda demais E ainda aí O nível dos lava pups Aumentaram em um nível Boa Show de bola O resto não vale muito a pena Porque aí é só complemento Né irmãos Mas Estamos aí ó Tem até o morceguinho Vai melhorar Mas eu não vou melhorar Porque eu vou melhorar Uma carta para o nível máximo Num próximo vídeo Rapaziada Beleza Então vamos testar esse deck Eu espero que dê certo Lava round Balão Máquina voadora Morcego Aí eu coloquei Gangue de Goblins Coloquei também a Lápide Flechas E também o nosso foguetão Então O nosso amigo ali Ai caraca Ele zapou tudo Ele zapou tudo Mano Ele zapou tudo Vamos colocar aqui ó Para dar aquela ajuda Para destruir ela rápido Porque mano Ele ia derrubar a nossa torre Meu Deus Quase derrubou Colocando aquilo Imagina sem Meu Deus Vamos lá Vamos lá Coloquei o balão Do outro lado Vamos ver se vai dar tempo Ainda né galera Vamos ver se dá tempo Ele tem aqui ó O famoso Opa Opa Isso muda Muda Isso mudou Mudou Chegou Mudou Chegou Molecote Boa balão Boa balão Boa balão Boa balão Show de bola Vamos lá Colocar aqui os morceguitos E tá aí galera Tá aí Por enquanto Um a um no placar Só que ele tá Com Só que o meu deck De lava round É meio perigoso Com esse deck de gigante dele Com o cemitério Né mano Tem que ficar ligeiro Tem que ficar ligeiro Vamos lá Coloquei o lava round Do outro lado Ele vai provavelmente Forçar com gigante E cemitério Do outro lado Vamos colocar aqui Nosso amigo Gangue de Goblins E vamos jogar flechas Do outro lado Acabamos com o gigante dele Boa Seguramos Seguramos Rapaziada Seguramos Agora tem que vir por trás Com a máquina Voadovski Voadovski Mano Máquina Voadovski Atrás dele Pra derrubar aquela torre Mano Será que dá tempo? Será que dá tempo? Ô filha da mãe Vamos matar Boa mano Boa mano Não usa o zap não Não usa o zap não Ah filha da mãe Tá beleza Tá beleza Tá beleza Boa Com isso daí Eu já consigo derrubar No foguetão Galera Então Vai dar muito bom Vamos lá Vamos tentar Vamos tentar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Jogar flechas ali Jogar tudo aqui né Pra defender Porque pelo amor de Deus Não pode vacilar Vamos lá Colocar aqui também Beleza Segurar o jogo Porque dá pra fechar Com o foguetão Tem que segurar o jogo Galera Vamos segurar o jogo Porque é o que vale Mano Vamos lá Vamos colocar o lava round Ali pra dar aquela travada Nele Dar aquele medinho E vamos segurar Vamos segurar Vamos segurar Porque vai dar tempo Vai dar tempo Mano Ele vai vir com cemitério Com gigante Com tudo 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Colocar o balãozinho Do outro lado Vai dar bom Vai dar bom Vai dar bom Oito segundos Galera Oito segundos Mano Será que ele não sabe? Ele não sabe Ele não sabe Ele não sabe Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora é a hora do foguete Agora é a hora do foguete Rapaziada Agora é a hora do foguetão Molecote Vamos Boa Fechamos rapaziada Fechamos essa partida Conseguimos em 2x1 Foi isso daí rapaziada Então é isso Espero que vocês tenham curtido Muito esse vídeo Se você curtiu Já deixa aquele like bacana Pra fortalecer Já se inscreve no canal Pra não perder mais nada E é isso Vamos abrir aqui esse baú grátis Aqui também Pra não perder o destino Aqui né rapaziada Foi Coletor elixir Tabahana Tabacana Ah tem mais um Vamos lá É Fornalha Morteiro E por último Bruxa Foi bom Uma carta épica No baú grátis Não é nada mal Né galera Bom é isso galera Espero que vocês tenham curtido Vou deixar abrindo aqui também E se inscreve no canal Tamo junto É nóis Um abraço Fui E hoje nóis que dá pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me dá